Eu estive no TikTok Awards, marquei minha presença, usei essa roupa caríssima, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui. E desafiei uma galerinha a falar, João Pedro! Vou dar uma nota pra cada um, vamos lá? João Pedro! Eduarda, assim, achei um pouco sexy, tá? Um feedback meu. Mas eu gostei, hein? Ai, porra! 6 barra 10. João Pedro! Gostei da vibe carioca que a Luara trouxe pra gente, né? Um João Pedro! 8 barra 10. João Pedro! Gente, sério, rainha da internet maravilhosa, te amo! Um milhão barra 10. João Pedro! O Vitor optou por uma mãe mais fumante, 7 barra 10. João Pedro! O Diego me assusta um pouco. Ele consegue reproduzir qualquer coisa que você pedir pra ele reproduzir perfeitamente. No momento que ele falou, eu olhei pra ele e falei, caramba, minha mãe tá aqui. Mas não era ela, tá, gente? Perfeito, maravilhoso, 10 barra 10. João Pedro! Gostei do coro, juntos somos mais fortes. O anasalado também, achei bacana, 9 barra 10. João Pedro! O João Pedro me trouxe uma vibe meio paulista. Já engajou numa mãe que tem outro tipo de sotaque, ou seja, 8 barra 10.